Embalagem, que lindo! Olha lá aqui Muito, muito, muito Eu sou apaixonada em cor vermelha Olha aqui, que vermelho lindo Oi, Gira! Bora cuidar da nossa pele Por que que é da nossa pele? Porque hoje temos Unboxing Advent calendário da Tavana Olha como ele é tão lindo Ele é assim E deste lado Tu tens A rotina da manhã E este lado A rotina da noite Vou te mostrar aqui, isto é bem pesado Rotina da manhã E aqui Tens A rotina da noite Isto aqui tem 24 casinhas Vamos assim chamar Isto tem Make-up E skin care Bora lá ver O que é que isto tem Aqui dentro Não te esqueças Se gostas do vídeo assim De subscrever o canal E deixar o teu gosto E comenta durante o vídeo O produto que mais te surpreendeu Bora, 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 bora lá Então box número 1 Isto é Seu sérum É um sérum Da Madagascar Centella Da Skin 1-0-0-0-4 Número 1 Então é um sérum Moisture sérum Agora então A casa número 2 Ah, são dois produtos A box Número 3 A box número 3 Já quem diga Número 3 Fica mesmo ao lado E tem Isto é Oh Isto é um produto Para os lábios É um Limp Tint Da Etude House Aqui é da Etude House E ele é Nossa, a cor Muito gira Olha aqui Muito gira a cor Já gostei Eu sou viciada em batons Adoro batons Isto aqui então É a box número 3 Bora então para Número 4 O 4 está aqui Deste lado É laranja Eu adoro A tonalidade Deste Advent Calendário É laranja Com rosa Com rose gold Que é A minha cor Favorita É então Uma máscara Da Cosar X É uma máscara Para tu colocares À noite Com Popul's Honey Overnight Mask Eu adoro Estas máscaras Que tu colocas À noite E retiras de manhã São top Para tu Hidratares a tua pele A tua pele fica Muito Muito Bonita A box Número 5 Ou a box Número 5 Bem grandinha E ela tem O Melt And Remover Blackheads Out Sheet Da Tixi Acho eu Que é a marca E isto E isto é o que Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar Isto aqui Então É para Remover Os Pontinhos Aqui Do nariz Parece ser Muito bom Muito bom Muito bom Mesmo Também Estos Isto aqui Vai Super Hidratar A tua pele E dar Um booster Sério Este produtinho Aqui é Bem interessante Acho Muito Muito Curiosa Para testar Eu não sei Não sei A ti Mas a mim Durante O inverno As minhas mãos Ficam Super Mas super Ressecadas Ainda mais Aqui assim Nas laterais Dos dedos Ficam Imenso Então Gostei Imenso Desta Caixinha Aqui A box Número 7 Tem Produto Para as Mãos Também Isto aqui É um creme Para as mãos Eu adoro A entidade visual Dos produtos Super Olha aqui Que fofinhos Isto aqui Como eu disse Para o inverno Isto aqui Eu vou usar Muito Mas muito Box Número 8 É Um produto Para os lábios É o Extra Me Lip Repair É um produto Para os lábios É para Ajudar Com os lábios Chicos Ressecados Sabes que no inverno Nós temos Muitos lábios Mais ressecados E também Se tu Usares Os Se Usares Batom Mate Tu Precisas Muito De Este tipo De produtos Que vão te ajudar Imenso Para que os teus Lábios Não fiquem Ressecados Com Aquelas Pelezinhas Então Este produtinho Aqui Super interessante Também Box Número 9 Ela está Aqui Nossa Este produtinho Eu já tinha Já queria testar Há muito tempo Aliás Ele está Nos meus Favoritos Para compras Mais tarde É o Da Ha 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 Hu Wonder Nossa Não sei dizer Esta marca Black Bamboo Mist É um mist Para A tua Pele Nossa Isto aqui É Top Top não Deve ser top Que eu ainda não testei Mas eu Já queria Imenso Experimentar Esta marca Aqui Porque Promete Muita Coisa Boa Número 10 Está aqui E ele É Nossa Isto é um limpe tinte Ah Adoro Olha a cor Olha A embalagem Que lindo Olha aqui Muito 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 Ah Eu sou Apaixonada Em cor Vermelha Olha aqui Que vermelho Lindíssimo Muito 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 Lindo Isto aqui Acho que vai ser o meu Produto favorito Tias de calendário Né Que lindo Olha só Muito Muito lindo E a embalagem Que fofa Box Número 11 Estes produtos São todos Produtos Tipo Não tem Entrava ao site Ai Nossa Que Bom Então Este aqui É o Bonajour Magrote Cream Calming Masque É uma Máscara Com Magrote Eu Adoro Produtos Com Este Componete Aqui O Magrote Que é Artemisa É Muito Bom Super Calmante E Claro Isto aqui Vai ser Um dos Primeiros Produtos Que eu Vou Testar Box Número 12 Cadê o dia 12 No dia 12 Temos aqui Isto é um produto Para Makeup É o número 3 Do Lux Gel Eye Choco Brown Que é um produto Então Um lado Para os olhos Olha Olha Aqui Vou Colocar Aqui Para Tu Veres O Número 13 Está Aqui É um Eye Cream Da Amish Da linha Marie Can Eye Cream Eu gosto Imenso Do Cleansing Bomb Desta Marca Aqui Dennis Ele Vem Então O Creme Para Os olhos E Também Vem Com isto Aqui Para Colocar Nossa Isto é tão Refrescante Adoro Se aqui Se deixares No teu Figurífico E depois Colocares O creme Ias fazendo Movimentos Circulares Isto é Top 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 Box Número 14 Cadê o 14 Está aqui Nossa O do 14 Está a vir Com o 12 Então Vou retirar O 12 Ah É um produto Para o cabelo Olha que Fofinho É o Então O Collagen Creates Protein Injection Ó Isto aqui Tem proteção Térmica Então É um produto Para o cabelo Olha que Gira A embalagem Tão Fofinha Box Número 14 O que Temos No 14 É um produto Para os olhos Que é um produto Com glitter Que tu podes Colocar Nos olhos Nossa Olha aqui E ele Deixa um Brilhinho Está para ver Muito fofo Então A box Número 15 É um produto Para os olhos De maquiagem Box Número 16 Cadê a 16 16 16 16 Está aqui Deixa eu ver se eu consigo virar Muito bem Aqui No 16 Já está a vir com 22 Eu não quero ver um de 22 Vamos fechar os olhos Nossa Eu adoro isto São os patches Para as borbulhas Nossa Isto super funciona São muito Muito bons Este aqui É o All Care Recover Cica ID Da Purito Ele tem 51 São 15 De 12 Centímetros E 36 De 10 Isto aqui É salvo A sério Isto aqui Super vale a pena Já testei Alguns E todos funcionaram Então Este produdinho aqui Eu já posso dizer Que está aprovado Porque É top Sério Rapaz Não quer ver O que é que está No dia 22 Agora fechar os olhos Agora fechar os olhos Dia 16 Bora passar para o dia 17 Que está aqui Ai que raiva Isto aqui Os de baixo Estão a puxar Os de cima Ok Consegui não ver o Do dia 20 Que é o que está por cima Isto aqui é uma pola Parece É um sérum Ok Isto então É Sim Uma pola Com ácido Aialurálico Do The Lab Ela é Oh Sim Então vamos passar A 18 Agora Que é este aqui Que é o que É um Creme De retinol Eu adoro Produtos com retinol Eu já comecei A colocar o retinol Na minha rotina E realmente Eu vejo A diferença Vale muito Mas muito A pena Este aqui é o então O retinol cream For wrinkle care Da bellflower Este aqui Já gostei Já gostei Aliás Eu estou a gostar Imenso Deste calendário Advent Porque ele é mais Puxado para o skin care Então se tu Gostares Se fores como eu E gostares imenso De cuidar da pele Vais adorar Este calendário Advent Porque tem Muitos Produtos Da pele Não tens aqui Nada repetido São de marcas Diferentes Do que eu estou Adorar Agora passar ao 19 Que é uma caixa Bem curtinha O que é que temos No 19? Ou Ou Golden and Snell Da Pipt Sei Que são Estes aqui São para Os olhos Sim São Aqueles Pages Que tu Colocas Nos teus olhos Nossa Muito Muito Bom Tipo Esta marca Eu já Experimentei Alguns produtos De eles E Realmente Vale Muito A pena Bora lá Ver o 20 Que já estava A vir Aqui Isto é o que? Isto é um Concealer Da Skin Food Concealer Eu não sei Se isto foi A melhor opção Porquê? Porque Vai haver Muitas pessoas Que não vão conseguir Utilizar Esta cor Né? Então Hum Não sei Se esta Se este Produtinho Aqui vai agradar A toda a gente Porque pode Não dar Para todas As tonalidades Da pele Eu estava a gostar Imenso Deste Calendário Até Encontrar este Produtinho Né? Mas é só um produto Entre tantos Bons produtos Né? Ora então No 21 Ai eu adoro Estas caixas São enormes E Se nós só Tivemos Dois Produtos No travel site E eles mandaram Dois produtos Numa caixa Que é bom Então dia 21 Temos Protetor solar Eu vou já dizer Que eu adoro Protetor solar asiático Valem super a pena Para mim Protetor solar asiático Estão No outro Petamar Eles Simplesmente Cuidam da tua pele E Desaparecem Este então é o Da Make Prime É o Light and Refresh Sun Essence With Full Moisture Já adorei Eu adoro Adoro Protetor solar Desde que Comecei a utilizar Protetores solares A minha pele Virou Outra Então Super recomendo Se não usas O protetor solar Começa a usar Não só nos dias Que está só Que estás no verão Mas também no inverno Faz notar a diferença Dia 22 Estamos quase a acabar No dia 22 Temos o que? O Dark Spot Creating Glow Serum É um Serum Que vai ajudar Nas manchinhas Este produtinho aqui Tem 5% De Nia CMI De Squaline E é da AXY E também Full Size Sério Estou a estar em Este calendário Advanced E já estou chegando Ao final No dia 23 Cadê 23? Nossa Olha o tamanho Desta porta E é Um Protetor solar Da N3 Nossa Este aqui é um Best seller Da N3 Que é o Hyaluronic Acido Water Sun Gel Eu experimentei O outro Que o Saman Tem Que é super Famoso E este aqui Eu não experimentei E já quero Já temos 2 protetores Solares Eu acho Demais Não Porque eu como te disse Eu adoro Protetores Solares Asiáticos E eles valem Muito Muito A pena Bora então Para a última Portinha Que é o dia 24 Que é a véspera de Natal Que está na minha Cor favorita Aliás o primeiro E o último Está na minha Cor favorita E que é O que? Um protetor solar Também Da Beauty Of John Que isto Aqui Também É um Best seller Sério Já vi Muitas Reviews Sobre estes Protetores Solares E ele Tem 5 Estrelas Porque é Muito 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 Bom E este Aqui Por acaso Eu comprei E ainda Não Estêm Então Eu tenho 2 Protetores Solares Da Beauty Of John Relief Sun Rice And Probiotics Ah E eles Também Enviaram 25% Um Compone Desconto Aqui Para As Marcas Que estão Aqui Tipo Muito Bom Eu gostei Desconto O que é Que não Gosta E tu O que Tu achaste Deste Advent Calendar Eu gostei Imenso Se tu Estás A procura De Um Advent Calendar De Makeup Isto Não Vai Ser Aquilo Que Tu Estás A Procura Mas Se tu Fores Como eu Que gosta Imenso De Produtos Para A Péle Tu Vais Adorar Este Advent Calendar Porque Vale Mesmo A pena O Valor Que Tu Pagas Eu Paguei Vou Colocar Aqui O Valor Em Libras Que Eu Paguei E Eles Prometem Que Este Advent Calendar Custa Mais 46% Daquilo Que Tu Investes E Realmente Os Produtos Que Estão Aqui São Muito Bons Têm Muitas Boas Reviews Existem Produtos Aqui Que Eu Ainda Não Testei E Já Quero Testar Mas Se Tu Estás A Procura De Um Advent Calendar Para Maquiagem Isto Não Servirá Para Ti Mais Produtos Para A Pele Super Super Recomendo Se Gostares De Vídeos Assim Já Sabes Subscreve O Canal Deixe O Teu Gosto E Comenta Qual Foi O Produto Que Mais Te Impressionou Vimos No Próxim Vídeo Mua